Borboleta Omrina. Essa borboletinha não é fácil de ver, apesar de ser relativamente abundante em determinadas áreas. Hoje vamos descobrir a vida da borboleta omrina. Meu nome é Maristela Zamoner, sou bióloga, borboletóloga e você acaba de chegar à terra das borboletas. Ela é pequena, pode chegar a 3,5 cm de envergadura. É conhecida cientificamente desde 1870, quando foi descrita pelo ornitólogo, aracnólogo e entomologista inglês Arthur Gardner Butler. Ele trabalhou no Museu Britânico como assistente bibliotecário e de zoologia. O gênero ao qual pertence, Helióptis, reúne diversas espécies semelhantes muito bonitas, como estas. Este esperídeo tem sido registrado vivo na América do Sul. Já encontrei indivíduos dessa espécie mais de uma centena de vezes em diferentes locais, incluindo todas as suas fases de vida e diversos comportamentos. Todas as vezes que constatei fêmeas colocando seus ovos no ambiente, o fizeram sobre essa planta popularmente conhecida como guanchuma, da família Malvasse. Como apresenta propriedades medicinais, ela é reproduzida em vários continentes, mas é originária das Américas, floresce o ano todo e é polinizada por insetos. É uma planta semi-arbustiva bastante resistente que se adapta a diferentes tipos de solo. Pode ter raízes profundas e conforme o local pelo qual se espalha, chega a ser considerada daninha. Aqui onde estamos, existem muitos indivíduos dessa espécie vegetal ocorrendo naturalmente, se espalhando por essa área. E por isso é um local bom para observar essa borboleta e outras que também se reproduzem na guanchuma. As oviposições não são fáceis de ver, mas algumas vezes consegui até fotografar. Olha só o momento exato no qual uma fêmea deixou o ovo na planta. Os ovos são claros e arredondados, parecem uma esfera achatada com a superfície ornamentada por uma suave textura. As lagartas são verdes, com uma cabeça escura, e costumam munir folhas da hospedeira, deixando um espaço entre elas onde se desenvolvem escondidas. As pupas são curiosamente diferentes, parecem cheias de filamentos. Quando nascem, os adultos realizam lindos rituais de acasalamento. Com um pouco de atenção, podemos vê-los com frequência nos locais nos quais suas populações são abundantes. Até com nítidas tentativas de algo mais. A maioria das vezes, esses rituais não se concluem em acasalamentos. Essas borboletas parecem gostar mesmo é de namorar. Certa vez, até flagrei uma curiosíssima interação, na qual um macho dessa espécie se envolveu com uma fêmea de borboleta de outra família, dos pierídeos. Por duas vezes, assisti essa natureza de relacionamento, que parecia uma dança do amor impossível. Também não é difícil vê-las na fase adulta, se alimentando em flores nativas. Elas se alimentam, inclusive, de flores da própria planta hospedeira, que alimenta suas lagartas. Comportamento relacionado à polinização. Especialmente importante para a reprodução e conservação da nossa flora. Como é importante ter acesso ao conhecimento sobre nossa biodiversidade. Afinal, somos muito mais cuidadosos com o que conhecemos melhor, não é verdade? Então faça a sua parte para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Compartilhando esses conteúdos em suas redes. E não deixe de se inscrever neste canal. Ativando as notificações para não perder os próximos vídeos. Estamos trabalhando incansavelmente para você desvendar conosco a terra das borboletas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!